Olá a vocês, seja bem-vindo ao Ideias Radicais, o meu nome ainda é Rafael e eu quero falar sobre essa crise que tá acontecendo no Rio Grande do Sul e não sobre a crise, mas sobre a solução. Como vocês podem resolver isso? Saiam do Brasil, peçam-se exceção. Ah, mas é inconstitucional, foda-se. Mas peçam-se exceção. Fala, olha, a gente quer ir embora. O Rio Grande do Sul paga dezenas de bilhões de reais todos os anos em impostos de renda e outros impostos federais e não vê nada de volta. Imposto é roubo, vocês estão sendo roubados, esse dinheiro vai pra outro lugar pra ser gasto por deputados e senadores que vocês não elegeram e vocês nunca vão ver nada disso de volta. Pior, o Rio Grande do Sul tá preso por leis de comércio brasileiras. Ou seja, ele tem enormes dificuldades em fazer comércio com o Uruguai, Paraguai e Argentina que tão logo ali e o Chile que tá logo, né, fácil ali. Se eles saíssem, se o Rio Grande do Sul saísse, eles podiam simplesmente fazer a coisa mais lógica do mundo e declarar livre comércio unilateral. Unilateralmente. Se vocês quiserem atrapalhar os nossos bens, atrapalhem. Mas a gente quer importar os seus bens do Brasil e dos outros países próximos sem nenhuma burocracia e dane-se. A gente não vai colocar tarifas nisso nem nada. A gente vai simplesmente colocar o imposto de vendas aqui interno e acabou. Ou isso, ou talvez um imposto de renda ou alguns impostos menores. Não é muito complicado. E depois você pode fazer o seguinte. Ah, tem toda aquela regulamentação e burocracia brasileiros e toda aquela legislação chata que dificulta o empreendedorismo e que impede que riqueza de verdade seja produzida no Brasil. Então, assim, o novo Rio Grande do Sul, país, vai abolir toda essa merda e adotar uma constituição super liberal, estilo Nova Zelândia, ou estilo Austrália, ou alguma coisa assim. Porque, olha, você quer empreender? Meu, é uma coisa Estônia. Assim, você precisa de dois papelzinhos e você consegue fundar a sua empresa pela internet em duas horas. E dane-se. E o governo não vai mais atrapalhar isso. E depois é um impostinho pequeno nos produtos que vocês produzem. Pronto. Ah, mas a população do Rio Grande do Sul vai sofrer porque daí eles vão perder a união com o Brasil. Sim, mas se vocês adotarem esse tipo de lei, o Rio Grande do Sul vai roubar todas as empresas do Brasil. Porque todas elas vão olhar e falar Pera, então a gente pode ir pra aquele lugar que tem um monte de obra de qualidade, que não enche o nosso saco, e a gente pode exportar os bens pra todos os outros países próximos porque eles facilitam isso pra caramba. É. Tchau. Que nem tá acontecendo exatamente agora no Paraguai. Eu já tenho um vídeo sobre isso. Não sei se eu já lancei nessa altura que eu vou lançar esse vídeo ou não, mas... As empresas já estão fugindo pro Paraguai. Sendo que ele tem algumas dificuldades de infraestrutura e língua. Se o Rio Grande do Sul fizesse uma secessão, e simplificasse muito a economia dele, simplificasse todas as leis, um monte de empresa brasileira ia pra lá, porque a infraestrutura é melhor, a língua já tá lá, as pessoas já estão educadas, é só ir. E o Rio Grande do Sul ia economizar bilhões, dezenas de bilhões todos os anos em impostos, ter um país melhor, conseguir negociar melhor com os outros países próximos, conseguir negociar blocos econômicos menores, melhores e menores também, mas coisas mais regionais e coisas internacionais se eles quiserem. Eles têm toda a infraestrutura. Vem cá, Rio Grande do Sul, por que você tá aqui ainda? Eu não entendo. Eu não entendo. Ah, mas constitucionalmente a secessão é vetada... Foda-se. Não é importante. O que constitucionalmente... A constituição, ao vetar o direito de secessão, é como se ela fosse um namorado que escreva uma constituição que diz que a namorada dele não pode terminar com ele. Não importa o que aconteça. Isso é ridículo, isso é absurdo, isso não deveria nem ser levado a sério. Agora, saiam. Declarem o próprio país de vocês, criem uma constituição liberal, libertem a economia de vocês, todas as empresas vão ir pra cima de vocês, atraiam as pessoas, seja um polo tecnológico e um polo de liberdade econômica, que um monte de empresas vai querer vir se instalar ali, especialmente as que estão também fugindo do Chile, porque agora a desgraçada lá tá querendo bloquear e fazer socialismo no país. Então você vai ter empresas indo pra lá, você vai ter empresas saindo da Argentina, indo pro Rio Grande do Sul, você vai ter empresas saindo do Paraguai, indo pro Rio Grande do Sul, e você vai ter empresas saindo do Brasil, indo pra lá. O Rio Grande do Sul ia ficar fantasticamente rico, e ia ter gente querendo imigrar pra lá, eu ia querer. Por que que vocês estão ainda aqui? Eu não entendo, sério. Façam um movimento de secessão, saiam, e depois que vocês saírem, o Paraná e Santa Catarina vão querer sair também, e São Paulo também, e tudo vai melhorar pra todo mundo, porque esse é o valor da secessão, ele faz com que os países tenham que competir entre eles mesmos, o que melhora pra todo mundo, porque onde quer que você tenha competição? Você tem produtos melhores e serviços mais baratos, e de maneira geral, tudo melhora. Tô aguardando o movimento, assim que sair o movimento de secessão do Rio Grande do Sul, eu vou divulgar ele com todas as minhas forças, e recomendo que todos os outros estados também façam isso. Ficar na federação não tem sentido. Eu não entendo, porque... Vamos lá, ok? Por favor, vamos. Tô esperando. Tô esperando. Tô esperando. Tô esperando. Obrigado.